E aí galerinha, beleza? Jotin aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera dessa vez eu tô dando aqui pra vocês mais um vídeo de Minecraft PE e é um mod aqui pra vocês, esse mod é um mod bem legal galera que eu encontrei aqui, quem criou foi o Blase PE Eu vou deixar o link pra vocês fazerem o download na descrição do vídeo, vocês vão se direcionar lá pro vídeo dele e vocês vão baixar, beleza? Pra dar uma força pro cara, porque o cara é magia muito galera, sério mesmo, tá? Que é o mod do Bin 10 galera, muito top, tá? O mod vocês vão ter que baixar aí, vocês vão ter que ter o Toe Box, que é o do Money Items, tá? Pra vocês poderem pegar aí o Omnitrix, tá? Vocês vão vir pegar aqui ó, vocês apertam no M e vocês vão descendo, tá? E o legal que também dá pra vocês verem as armaduras dos personagens, beleza? Não sei se dá pra pegar as armaduras em si, tá? Deixa eu ver, vamos descer aqui pra gente dar uma conferida, não testei isso ainda, beleza? Mas é bem legal galera, é um mod, sério, daqui a pouco vocês vão pegar de cara, tá? Olha aqui tem as armaduras, não sei se dá pra pegar, adicionar, será? Não, acho que não dá, não dá não Tá? Então vocês vão descer aqui até aí embaixo, tem aqui o Omnitrix que vocês pegam, beleza? Bom, depois que vocês pegam o Omnitrix, vocês vão pegar e vocês vão topar assim no chão com ele, tá? Pra poder pegar aí os itens, vocês topam assim no chão, deixa eu mudar meu campo de visão aqui, opções, tem essa pessoa boa, né? E vocês topam assim no chão, beleza? E quando vocês toparem vai aparecer essa tela, mano, que top, velho, que top mesmo, tá? E aqui vocês podem ser o pin 10 normal, tá? O chamas, esse cara aqui que eu não sei quem é, ou quatro braços, esse daqui eu vou colocar. Ó, e faz esse barulho. Ó, pessoal, vai ficar, é, ficou esse bug, mas vocês vão clicar na chavinha aqui, tá? Vocês vão launch options, tá? Beleza? Quando ficar esse bug preto é normal, tá? Na primeira vez, é porque também tá em beta ainda, tá? Ok? Vocês voltam, depois é só topar e vocês já vão estar transformados aí no bicho de humano, olha que top, velho. E além de bateria, é a bateria do seu relógio. Então, depois de acabar essa bateria, você se transformou ao normal. E isso ele pode arrumar, eu acho que na próxima versão. Aí, lembrando, tá na beta, beleza? Mas é muito top, galera, é muito top mesmo, tal. A bateria acabou recarregando. E o Omnitrix volta pra gente, mano. Sério, velho. Que zica, tá ligado? Que zica, galera. Eu queria topar no chão, velho. Vamos ver se eu consigo topar aqui no chão. Com o modinho, né? Deixa eu ver aqui. Boa. Topamos, ó. E também, será que é a base de transformar o BN10? Não, no BN10 não dá, né? Mas tem vários, galera, aqui. Vamos colocar o de fogo aqui. Pra gente dar uma conferida. Olha, que top, mano. E aqui tem, gente, os poderes deles, olha. Força e aspecto flanejante. Tem o bichão aqui. Meu Deus, mano. É muito, muito top mesmo esse modinho. Parabéns pro criador, cara. Vou deixar o link pra vocês baixarem aí. Junto com o Block Launcher. E vocês vão retricionar lá pro canal dele. Vocês baixam lá, beleza? Pra dar aquela força pro cara lá. Deixa o like no vídeo dele. E no meu também. É... Segue lá nas redes sociais. Tá os links na descrição do vídeo. Se inscreve no canal. Se for novos por aqui. Sai um vídeo. Hoje mais cedo. Não. Vai sair mais um vídeo. Hoje no canal, tá? Então, fica ligado aí. Beleza? E é nóis, galera. Deixa seu like pra dar aquela força. E falou!